Chico, pessoal, o índice de resultado dos 25 refis é muito precário. Na verdade, a recepção dos devidos, dos créditos, dos débitos, melhor dizendo, ela é fraquíssima. E o que há sempre é a rolagem da dívida e a migração de um refis para os outros. Antigamente se dizia que o Brasil era o inferno dos negros e o paraíso dos brancos, ou dos filhos desses com negros. De qualquer maneira, parece que o Brasil, nesse capitalismo de compadrio, de favores do Estado, é um paraíso para alguns setores. Eu sei que há muita pressa, não tanto de uma reforma política em profundidade, mas resolver a questão do fundo. Só que enquanto não nos introjetarmos de campanha austera e barata, vai ser sempre o problema. Por isso, o nosso voto é não.